O tabelhão explica que a mudança na lei favorece principalmente quem não está satisfeito com o próprio nome ou passou uma vida sendo chamado por um apelido, um nome diferente daquele que consta na certidão de nascimento. Agora basta ter mais de 18 anos e ir a um cartório de registro civil. Antes isso só era possível entre os 18 e 19 anos e dependia de um deferimento judicial. Principalmente aquelas pessoas em um caso em que queiram trocar aquele nome porque já eram conhecidas por outro nome às vezes foi registrada com um nome, sempre foi chamada de outro nome, um apelido, algo assim, então dá para fazer isso. E em segundo caso também é os sobrenomes, em que às vezes tem um sobrenome de família lá de seu avô em que você acha bonito, que você gostaria de pegar e não veio no seu sobrenome ali. Então hoje, você provando aquele sobrenome de família, você pode acrescer a seu nome atual. É o caso do Johnny. Meu nome é Johnny Clayton Soares da Silva e os meus dois sobrenomes, que é o Soares e o Silva, são provenientes da minha família paterna. Na década de 80 era muito comum os pais colocar somente os sobrenomes da família paterna nos filhos. E eu acabei adotando o sobrenome Cândido, que é proveniente da família da minha mãe, com o meu nome profissional. E agora que eu me tornei pai e coloquei esse sobrenome nos meus filhos, né, porque eu era amparado pela lei, porque tinha como comprovar que era um sobrenome da minha família, e os meus filhos têm esse sobrenome Cândido. E agora, mais do que nunca, eu quero incluir o Cândido. A nova lei entrou em vigor há menos de um mês, e três casos já foram atendidos neste cartório. Duas mulheres e um homem que pediram para mudar de nome. Finalizado o procedimento de alteração de prenome, o cartório é obrigado a comunicar aos órgãos de segurança pública, ao Tribunal Regional Eleitoral, à Receita Federal e também à emissão do passaporte, caso ela tenha. E aí a pessoa vai, então, procurar emitir essa segunda via. O custo da alteração fica em torno de R$ 280, valor das taxas de averbação e emissão de segunda via da nova certidão. E atenção, em caso de arrependimento, uma nova mudança só pode ser feita por meios judiciais. A nova lei também permite a mudança de nomes de recém-nascidos até 15 dias depois de ter sido feito o registro. Isso é para aqueles casos em que a mãe, impossibilitada de ir até o cartório em função da recuperação ali do parto, acaba não concordando com o nome escolhido e registrado pelo pai. Essa mudança pode ser feita imediatamente, diretamente, num cartório de registro civil, mas é de fundamental importância que pai e mãe estejam presentes e que haja um acordo, um consenso, no registro desse novo nome. Não tendo esse consenso, o pedido pode ser feito? Sim. Não vai ocorrer, é o deferimento de imediato. Aí a gente manda para o nosso juiz corregidor.